A gente queria saber a expectativa de ser o primeiro filho no Brasil, então a gente queria saber como é que você está sentindo, como é que o prato, como é que você pode te sentir muito bom. É muito bom para mim se sentir, muito bom, não é só quem vem aqui agora, eu sempre gosto de trabalhar aqui, eu vou mais, depois disso eu vou aqui, 5 dias, eu vou ficar, porque eu fico do ex também. Ah, porque do ex, mas você faz o filho ou é só campanha? Sim, eu sou ótima, mas eu gosto muito daqui. E como já que você gosta, você sente alguma diferença de trabalhar no Brasil e em outro país? Muito diferente, a gente aqui é muito diferente, muito bom, lá fora é mais, como se fala, sério. Que é o pessoal, mais caloroso, né? É, a gente tem aqui as roupas, é mais femininas para mim, é muito bom. E você fala português, fala muito bem no final. Não muito bem. Faz muito tempo que você começou a falar português, você é difícil de começar a falar, de aprender tudo? Ah, eu tenho 5 anos, acho, mas é difícil para mim, eu não falar outra língua, só inglês, mas eu gosto de estar sempre a aprender mais. A gente tinha sempre a aprender mais. E você, foi o rosto que você percebeu, como é que é sua mãe no seu, como é que é a história toda? Como é que foi para você receber essa música, o seu rosto, o seu rosto? É, a história é muito grande para mim, é, tem um monte de vestido, como assim, obras novas lindas, mas, para mim é, que é a maior voz, né? Não vai ganhar a minha carreira. Não vai ganhar a minha carreira. Desculpa. Não, desculpa. É bom, então eu estou em 5 anos. Obrigada. Obrigada, gente. Eu não sabia que você fala que eu fico gay. Eu fico tudo em gay.